Os principais guidelines internacionais que estudam exercício físico e gestação orientam que a mulher deve continuar a fazer exercício físico desde a concepção, ou seja, a mulher não precisa, não deve parar de fazer exercício físico no primeiro trimestre. Muito pelo contrário, o exercício físico deve ser incentivado, deve ser praticado desde o momento em que se descobre que está grávida, na verdade até antes, não é? Exercício físico é importante em todo o ciclo da vida, mas especificamente no primeiro trimestre ele tem um papel super importante, por quê? Para cuidar da saúde, tanto da mãe, claro, mas também do feto, o exercício físico promove uma melhor saúde da placenta que diretamente promove uma melhor saúde do feto, portanto existem poucos casos em que o exercício físico é contraindicado. Na grande maioria das vezes, a mulher deve continuar a ser ativa. Música 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 Música